A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Pest aqui no canal. Eu sou o Japeta. Hoje vamos para mais um Abismo Express. Estamos aqui na conta do Jô Guilherme. Salve, Jô Guilherme. Já comecei ali o contador, que eu tinha esquecido outra vez. Cachômetro de bênção da lua nova. Bora dar, vai ser o novo Abismo aqui, né? Então, vamos dar uma olhada nos personagens e encontrar aqui alguém para a gente fazer. Vamos ver as armas primeiro. Várias armas level 90 aqui. Tem arma... Nossa, está igual a outra conta lá. Tem arma do Lineu, arma do Neuville sem o Neuville, arma do Lineu sem o Lineu, e tem a Jade. Cozinha da outra conta. Dois Arc Jumps, duas Lanças de Jade. Só falta ter a Yelan C1 também. Ah, não. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver se tem todos os Power Rangers. Kazuha, Dong Lee, Raiden e Elan na rede C2. Ok? Teletubbies também tem aqui todos os Upats também. Já está de boa, então. Tem de tudo aqui já. O que mais a gente tem aqui? Temos um Charge. Temos um Xiao aqui também. Gente, Ganyu. Vamos tentar usar umas coisas diferentes hoje, né? Vai dar uma variada. Tem bastante Char nessa conta aqui, hein? O que vocês querem que eu use hoje, hein, galera? Dá até para usar uma Raiden Hyper Carry. Vamos fazer uma Ganyu em cima? Dá para usar dos dois lados, eu acho, né? Então é isso. Está escolhido o time, né? Sino Hyper Bloom e Ganyu Melt. Ali não vou usar o Cargo, a Nessa. 50, 120. Ué, mas... Está com muita recarga agora. Vou botar uma arma com uma pulheta de ataque, que eu acho que é melhor. Só está ele de Hydro, mas... O Chiquinho aqui com sacrifício já dá conta, já. Vamos ver a Narida. Sinfonia. 530%, 54, 206. Está com muita recarga, né? Mas... Triple Crown. Caralho. Sino tem uma Coroa. C0, Pulsões, Jade. 206 de proficiência. 75, 191. 133 de recarga. Puk está 949 de proficiência. Chipos. O Flor do Paraíso é 1. 93, ótimo. Tá, aí a Ganyu vai ser Ganyu Melt. Só que vai ser com a Shang Lin. Vamos ver. 2.500 de ataque. 63, tem 98. Vamos. O Tup, C0. Triplo Crown também. Bennett está com Coroa. C6, o Ritual. Espada de Madeira. 26k de vida. 252 de recarga. Top. Yang Lingus. Pavonius. R5, 58, 152, 202. O selo, C6. 113. Zong, duas Coroas. C0, Fumila Elite. Lança do Penhasco Obscuro. 30k de vida. Vamos mudar essa lança aqui. Vou pôr a barna preta. Ah, essa comp depende do escudo do Zong. Então, vou tentar pôr mais vida aqui. Beleza. É isso, né? Então, bora. Mas vou... Nessa comp aqui, a Chifros vai ser melhor pra Kuki, porque... E o sino depende de recarga, né, mano? Ou bateria, assim. Pra... Ele precisa do Ult. Então, se tiver com a Chifros ali, já ajuda. Vamos ver. Ficou 4 Teletubbs, 2 Power Rangers. Let's go! Tem que eu mostro a comp aqui. Vou usar o Ult dela. E aí, caralho. Tem outro jeito de fazer essa parte aqui, né? Estou só quebrando o mesmo ali. Fiquei sem nada. E recarga. Fala da puta. Meu deus. Quase. Meu deus. Sofrido. Eu não controlei bem a recarga da Xiangmin. Eu sei. Eu sei. Você não está de Hit Set aqui. O que é isso que você não está? Slime, é isso que você não está. Ai, que trabo. Vamos lá, tá? É o último cheiro! É o primeiro cheiro! É o primeiro cheiro! Está sendo um porra! Estraçado! É a verdade! Você sabe isso? Estou bem, que é isso! É isso! Que é isso?! Isso, ele tem que ser um golpe de Deus! É isso o primeiro cheiro! É o primeiro cheiro! Não vai dar pena. Não! Foi culpa da Ganyu, hein? Culpa da Ganyu! Na verdade, culpa da Shangri. Na verdade, culpa de... Culpa minha. Culpa. Fim00. 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 Nessa parte eu tô perdendo muito dano, porque eu fico sem ult da Xiangling. Não precisava, né, gente? Isso é maluco esse! Tá de sonhos, né, o Sininho, né? É, tá de sonhos. É que quando tá de trovão eu fico spamando o N. É melhor spamar do que ficar esperando o negócio. Não acredito, né? Eu vou fazer só pra pegar aí pelo lado. Fala da puta! De primeira! Eu fui bem rapidinho aqui ó, já cheguei na sala 2, galera. Nem demorou, confia. Let's go! De novo tá de sombra. Então, vamos lá. E aí 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 Caralho, não morreu. 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 Sabia que eu ia morrer, mano. Já leva muito dano. Se que nem louco assim que nem eu tô indo, leva dano pra caralho. Caralho, não morreu. 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 Estão vendo aí que tá travando pra caralho. Eu vou ter que trocar a tomada do meu indicado pra poder usar o PC novo, porque senão não vai dar. Porque a tomada lá é de 20 amperes do PC. O PC novo é de 20 amperes. Caralho, não morreu. Caralho, não morreu. Caralho. Carali, tá certo. Caralho, muito bom é assim. De primeira. Foi muito bom esse tempo aqui. Let's go. Doas bates. Que que é primeiro mesmo? Nossa, eu esqueci de pegar a Uchi da Xiangling. Nossa, 20 segundos pra acertar aqui ela, velho. 20 segundos pra acertar os ataques dela. Muito demorado. Tem que ter jogado com o Guba lá do outro lado, né? Fiz errado. Pera, vamos começar aqui não. Tem cassino mesmo? Pera aí, você fala grave em M4, M4, MKV. Aí depois ele converte sozinho, sem eu fazer nada ele já converte pra M4 assim que acabar a edição. É isso. Pera aí. 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 Não posso fugir do meu corpo! Eu quero! Eu quero! Eu sou o Sinu! Eu sou o Sinu! Eu sou o Sinu! Eu sou o Sinu, galera! Eu sou o Sinu! Eu sou o Sinu! não depende da narida, mostra pra eles, mostra pra eles que eu não preciso da narida, vai, vai Sino, você não precisa da narida Sino, eu confio, vambora, let's go, de primeira, o brabo, Sino, Sino Taser, vocês viram galera, tá aí a prova, Sino não depende da narida, é isso, demorou, hein mano, nossa, a gente ficou conversando aqui, eu fiquei flopando, né, demorou pra caralho, 44 minutos, meu Deus, não foi, ó, não foi culpa do jogador, hein, eu vou culpar aí as, as comp e aí os personagens ultrapassados aí, ó, se eu culpar, se eu culpar os personagens ultrapassados, eu vou se cancelar de novo, então é melhor que falar que foi minha culpa mesmo, pior que foi mesmo, brincadeira, tá gente, o Sino é muito bom, ó, nossa, maravilhoso, lindo, ó, lindo demais, o brabo, nunca falei mal dele, pessoal do YouTube, não se esquece de deixar o like aí se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até a próxima, valeu e fui, falou!